Especial Bateristas de Forró 2ª Temporada Oferecimento 100% Batera Drum Shop Fala galera, aqui é o Paulinho da loja 100% Batera E hoje a novidade vai para a galera do Facebook Vamos sortear esse bag exclusivo de baqueta 100% Batera E para concorrer é fácil É só nos mandar seu telefone e seu e-mail do Facebook via inbox Você já estará concorrendo Esperamos vocês e bom vídeo E a Academia do Baterista Fala galera, bem-vindo ao Especial de Forró do The Web Drum Shop Eu sou Maurício Mendes, fundador da Academia do Baterista Somos a maior escola de forró online do Brasil E eu estou aqui para te fazer um convite Se você quer participar de um sorteio Valendo duas bolsas de estudo comigo Totalmente online aqui na Academia do Baterista Você vai clicar no link aqui abaixo Colocar seu e-mail e seu nome que a gente vai sortear No final do Especial de São João do The Web Drum Shop Academia do Baterista e The Web Drum Shop Junto e misturado Valeu galera, um abração, te vejo lá No episódio de hoje Neném Batera Música 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 Música